Oi, Nini aqui! Que alegria te ver no podcast do Clubinho! A lenda de hoje é da região sudeste do Brasil, lá do estado de Minas Gerais, e se chama A Missa dos Mortos. Como será que é isso? Hum, bateu a curiosidade? Então prepare a imaginação e preste bastante atenção, que a nossa história já vai começar! A Missa dos Mortos. Era uma vez, há mais de 100 anos atrás, um zelador chamado João Leite. João era um homem muito honesto, que cuidava com todo o amor e carinho da Igreja Nossa Senhora das Mercês, em Ouro Preto. A igreja era ao lado de um cemitério que vivia trancado, mas isso não parecia incomodar o nosso fervoroso João. Certa noite, enquanto dormia, ele ouviu alguns barulhos vindo da igreja, e ao abrir os olhos, percebeu que as luzes dela estavam acesas. João achou isso tudo muito estranho, afinal, já havia passado da meia-noite. Será que alguém está assaltando minha querida igrejinha? Pensou ele. Então, resolveu ir até lá saber o que estava acontecendo. Mas, quando chegou, ficou mais surpreso do que poderia imaginar. Estava acontecendo uma missa, em plena madrugada. Mas que coisa estranha! Pensou João. Ninguém me avisou nada que aconteceria uma missa hoje, essa hora. Então, discretamente, João se sentou na última fileira, a única que estava vazia. Prestativo, como sempre foi, João queria ter certeza de que estava tudo bem, e para isso, iria esperar até que surgisse alguma oportunidade de perguntar se o sacerdote precisaria de seus serviços depois da missa. Mas, ao olhar com mais atenção, ele começou a achar estranho que todas as pessoas estivessem com um capuz preto e de cabeça baixa, e que o sacerdote, até então de costas, não se parecia com nenhum outro que ele já havia conhecido. Alguns instantes depois, o padre virou de frente, e João ficou totalmente paralisado. É uma caveira! Gritou sem querer, morrendo de medo. Nessa hora, todos que estavam assistindo a missa olharam para João, e foi quando ele viu que, na verdade, por baixo de cada um daqueles capuzes, haviam caveiras e mais caveiras. Seu coração acelerou, sua respiração foi ficando cada vez mais rápida, suas mãos começaram a suar frio, e seus pés não paravam de tremer. Então, em um só impulso, João levantou-se da cadeira e correu mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Cansado, e ainda com muito medo, João parou para descansar sentado em cima de um túmulo. Espera aí! Você disse túmulo? Ao olhar onde estava sentado, João percebeu que estava dentro do cemitério ao lado da igreja. As portas, que viviam trancadas até então, estavam escancaradas, e ele não havia percebido que ia entrar ali. João mais uma vez correu, mas dessa vez para o seu pequeno quarto, onde se cobriu inteiro com o lençol e ficou esperando aquela missa toda terminar. Bom, pelo menos eles estão rezando, né? Pensava João, tentando se consolar. Ah, a igreja é para todos, não é? Não tem nenhum lugar dizendo que ela é apenas para os vivos. Ah, não sei. E assim, João passou a noite toda morrendo de medo. Ao levantar logo cedo pela manhã, não sabia se o que tinha visto era real ou apenas o seu pior pesadelo. Pirilimpimpim, essa história chegou ao fim. Gente, essa lenda foi assustadora, não é mesmo? Olha, eu fiquei toda arrepiada. E você, o que achou? Será que os mortos vão à missa de vez em quando mesmo? Me diz o que você acha lá no Instagram, arroba nini.guilen. Agora vamos para o nosso dicionário de palavras novas. Fervoroso é aquele que é cheio de fé, de devoção, que acredita. Quando dizemos que João é fervoroso, quer dizer que ele tem muita fé. Madrugada é quando está acabando a noite e começando o dia. Se a missa estava acontecendo na madrugada, significa que ela estava acontecendo quando o dia já ia começar a raiar. Provavelmente, João deve ter chegado no fim da missa. Discretamente. Discreto é algo que não chama muita atenção. Quer dizer que João sentou na última fileira sem que ninguém nem percebesse direito. Prestativo. É quem gosta de ajudar, de fazer favores para os outros. João, por gostar de ajudar, queria saber se o sacerdote iria precisar dele depois da missa. Escancaradas. Quando algo está escancarado, significa que está totalmente aberto. Ou seja, os portões do cemitério estavam completamente abertos, como nunca estiveram antes. E aí, gostou de aprender essas palavrinhas novas? Agora que você já sabe o significado dessas, que tal ouvir a história de novo? Melhor ainda! E se você usasse todas essas palavras durante o seu dia? Tenho certeza que assim você vai decorá-las rapidinho. Tem mais alguma palavra que você não conhecia nessa história? Se tiver, é só me mandar lá no Instagram. Arroba nini.guilen Que eu te explico direitinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Beijinhos e tchau!